Fala galera, aqui quem fala é o Luke e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez bora jogar um Fall Guys Sim, um jogo que morreu há 300 bilhões de anos e eu decidi jogar agora né Não agora, pois eu já tinha jogado antes, mas resolvi trazer conteúdo dele né Pois bem, vamos jogar com Fall Guys Eu só joguei a primeira temporada e acho que tenho 10 horas desse jogo na Steam Ele é um jogo de gincana de Battle Royale E eu tava olhando na Mega na Steam e achei ele e falei, por que não trazer um videozinho pra ele? Sei que já tá fora de moda, hoje é Among Us, entre outros jogos, Kenshin, entendeu? Mas o pai joga o que tá com vontade né, então bora jogar aqui um Fall Guys Inclusive eu tô com um mindingo aqui, nem sabia que eu tinha essa skin Vou até mudar de skin aqui, porque vamos dar uma olhada aqui Eu sei que eu tenho umas skins da primeira temporada né Caralho, eu tenho um unicórnio, eu comprei as skins tá Muitas skins ainda No início eu tava até curtindo o jogo, mas pra jogar sozinha é meio bosta, tá ligado? Tipo, vai ser meio bosta Caralho, eu tenho uma de Natal e nem sabia, velho Cara, vamos jogar com o Papai Noel Atrasado do Natal, mas nós jogamos com o de Papai Noel mesmo Caralho, ganhei uma conquista ainda por jogar de Papai Noel É isso aí mesmo Vambora Tem passos, calma aí, é aqui em trajes Tem a parte do rosto Personagem Caralho, cara, a parte de baixo Eu tenho o Hot Dog né Caralho, o Hot Dog é da primeira temporada Esse aqui é skin rara, filho Pega, pai Vamos Vamos de pomba né, velho Vamos Papai Noel pomba É isso aí Bora Vamos ver os skins do Pass aqui de novo aqui Tem que comprar o Pass agora? Eu nem sei, velho O primeiro era de graça É, tem um corno aqui, velho É um bode, velho É o Krampus, velho Tá porra Caralho, tem um tubarão, velho Não, não, é um tubarão, não É um tubarão? Não, é a Rainha da Neve, velho Tô viajando É o Frozen, é o bagulho, tá ligado? Olha o que é o time skin disso aqui Caralho, é uma foca, velho Uma morsa, na real Caralho, tem um Doom Slayer Caralho, agora eu compro essa porra, velho Você é louco Agora eu não vou comprar porra nenhuma, não Bora jogar, vai Enrolamos demais, já Bora dar um play Pior que eu tô jogando aqui na madruga, velho Deve ter hack pra caralho nessa porra Nem sei como tá o estado do jogo Nem sei se tem gente jogando ainda o jogo Mas aí a gente joga, né Bora, começou Tem novos minigames Esse aí é o novo Eu já não sabia da existência disso aí, não Eu só lembro das portinhas Que era o que eu sempre pegava de primeiro Ou a gangorra Nossa, como eu me estressava com aquela gangorra Porra, velho Puta que pariu As crianças é porra, velho Elas não sabiam jogar Elas pulavam assim A gangorra tombava e levava a geral embora Vambora, velho Provavelmente eu vou perder de primeira, né Porque deve estar cheio de hack E... Eu nunca joguei essa fase na minha vida, velho Eu sou péssimo nesse jogo, inclusive Não esqueça de deixar aquele like, tá Tentando já esquecendo já Se gostar do vídeo, tá Vambora Um, dois, três Começou a putaria Vambora Sai fora Seus corno Ah, porra Caralho, não tem um bar aqui Sai fora A suruba do caralho Caralho, velho Já começou a fudê na que tudo aqui Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Sai fora, sai fora, sai fora As crianças Tudo jogando aqui na madruga Caralho, o FPS tá indo embora, velho Isso aí, meu, o PC não aguenta falgar, hein Caralho, tá porra Eu tomei um socão, caralho Sai fora, sai fora Caralho Tá porra Eu voei igual uma pomba mesmo Mas que merda, hein Caralho, já vou tomar no... Tá porra, velho Caralho, como que eu passo pra passar aqui Ai, caralho, porra Levanta a pomba, viada Sai fora, sai fora, sai fora Tá porra, velho Caralho, eu fui combado aqui, caralho Vambora, vambora, vambora Vambora que tá bom Bora, 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 bora Passar aqui pelo canto Que parece mais fácil Ali no meio parece putaria, velho Vambora, vambora Sai, filha da puta Você tá me segurando o que, ô desgraçado? Você vai perder quem me levar junto, né Ganha ponto pra me segurar ou... Pelo amor de Deus, né, velho Vai se fuder, na moral Caralho, tem um vento ainda me puxando aqui Calma aí Vai Ô, filha da puta Ô, filha da puta Vai Caralho Eita porra, velho Me fudir, velho Vai tomar no pulo Vai Aí, caralho Boa, boa Boa Ah, mentira, velho Tá marcando ali em chegada Tá, vambora Mais uma, vai Mano, se fuder Na moralzinha, velho Caralho Tá de Doom Slayer ali ainda Comprou a porra da skin ainda Por isso que o cara tá na vantagem, velho É, eu me fudi já, velho Tá, saí Será que eu ganho XP? Não, vou assistir o corno, velho E eu tinha que ter clicado sair, velho Mano, não tenho nem amigo Por que que o jogo continua rolando comigo aí, velho? Eu lá quero ver os outros jogarem Três mil anos depois, velho Vai, caralho Ah, esse aí eu lembro, né? Esse daí eu ia ganhar Esse daí eu joguei pra caralho Esse aí Esse aí era filha da puta Sai fora Eu já perdi Já não quero mais ver esse aí não, mano Vai, vai, vai Vai que já deu Vai que já deu Nossa senhora É uma puta apresentação, velho Deixa eu sair, mano Deixa eu clicar Start aí E sair, caralho Ah, você tá me zoando Porque eu ainda tenho que esperar O filha da puta ainda Da Gol, velho Agora pareceu sair, velho Ah, ó Muito bom, velho Ó Qualidade, velho Beleza Não ganhei porra nenhuma, velho Já ganhei, né? Ganhei a cor Aí É cor isso aí? Achei que tinha crachado já o jogo Já ia ficar pistola Já ia falar Foda-se esse vídeo Tchau Um abraço, velho Vambora Vamos tentar mais uma aí O pessoal tá cheio de hacker aqui, velho Não dá pra jogar, não Agora três anos pra achar a partida, né? Ninguém tá jogando essa porra mais Tem todo o tempo do mundo, jogo É isso aí Ai, ai Caralho Tenho todo o tempo do mundo pra você Ah, pelo menos isso, né? É que é só as crianças que jogam, tá ligado? É na... Tem que ser de... De... De tarde, tá ligado? Ah, mano Ai, essa gangorra, velho Mano, essa gangorra é um porre, velho Porque o pessoal é burro, velho É burro igual uma jamanta, velho E aí, dá nisso, velho Porque os caras... Os caras não sabem calcular a física, tá ligado? Os caras querem pular tudo no mesmo canto E aí ele leva você lá embora junto, velho Os caras não sabem fazer o equilíbrio perfeito, velho Parece que os caras assistiram o Vingadores, velho Porra, só quer pular num canto ali Fudeu o rolê inteiro Caralho Tá todo mundo cheio de skin, velho Tem várias pombas aqui na minha frente É, ó É tudo burro Já tá pulando só em um canto Olha, fudeu já gangorra a sua ali É, e eu tomei no cu Não, não tomei não Tomei no cu, eu uso otário Sai fora Aí, deixa eu... Não, sai, 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 sai Vai, sobe, sobe, sai Aí, subimos Viu, tamo de boa, velho Tamo de boa ali, ó Já fuderam a gangorra rosa ali É isso aí mesmo Aí, eu sou burro, né Fui pular e tomei no cu É isso que aconteceu Ah, meu Deus do céu, velho Pelo amor de Deus, velho Gente, vamos trabalhar junto, velho Pelo amor de Deus Ninguém chega no final nessa porra Caralho, o cara tá usando hack ali Ele tá flutuando O cara virou Jesus ali do nada Vocês viram o... O Doom ali, velho Falei que essa skin é roubada, velho Mano, vai cair essa porra Vai cair essa porra, mano Vocês são burros Parece que nunca brincou de gangorra na vida, velho Pelo amor de... Aí, ó, mano Mano, é só crianças Calma aí, ô mongoloide Calma, respira Respira Nossa, velho Deixa eu tentar pular aqui Antes que foda o rolê todo, velho Essas crianças é burra pra caralho, velho É muito burra Calma, deixa eu equilibrar essa porra aqui Senão vai dar bosta Ali, ó Se fudeu ali o lobo Foi de base ali Otário Mano, a gente vai ganhar essa porra ainda Relaxa Mano, esse jogo me lembra Splatoon As músicas, velho Essas músicas do Splatoon, velho É aqui, vamos fuder essa gangorra que eu tô aqui Fica atento Ah, fudeu a rosa, isso sim Calma aí, volta aí Equilibra essa porra primeiro Depois nós passa Ah, velho As crianças tá vindo, velho As crianças tá vindo, mano Pula aí, velho Pula aí que as crianças tá vindo As crianças tá vindo desesperadas, velho Parece que tem só uma vaga ali, velho Ah, velho Toma uma no cu aqui Volta pra cá e vê que vai dar bom Tem um Triceraptos ali E um... E a porra de um... Triceraptos ali pegando a porra do... Do... Do unicórnio, velho Quero nem ver que porra vai nascer disso Beleza, tamo de boas ainda Tem um abacaxi, velho Várias skins Olha, tem esse skin aqui Skin aqui, ó Do... Do Natal, velho Inclusive, eu queria saber Onde que eu ganhei esse Papai Noel, velho Até foi da praia Eu resgatei alguma coisa da praia E aí, ó E é tudo criança burra, velho Por isso que não progride, velho Ali, ó É tudo mongoloide, velho Mas de equilibrar a porra do bagulho E aí, ó Tomou no cu, vai cair Vai cair, olha ali, olha ali, ó Tudo um bando de otário, velho Parece um monte de saco de bosta caindo Mas vambora, eu quero passar logo pra próxima Vambora, vambora Vambora que vai estar bom Tchau, seus otários Vai estar na próxima É isso, velho É isso, velho Tamo classificado Tem uma nuvem ali, velho Mano, tem altas skins, velho A variedade tá grande Inclusive, minha câmera tá meio estranha Parece que tem uma faixa aqui no meio, ó Não sei que porra é essa não, velho Mas bora Vamos continuar assim mesmo Eu tô até pensando em Ver se eu resolvo a câmera, velho Eu vou usar a câmera do celular Que é melhor, tá ligado Aí eu uso um programa chamado Droidcam e fica de buenas Aí, essa daí eu conheço Essa daí é uma suruba da porra, velho Você se espreme assim na porta, velho E aí você toma no cu, velho E aí começa a chover viado em cima do você E aí E aí fodeu, velho Vambora Mano, esse jogo aqui Eu acho que vai ser legal Trazer com amigos aqui no canal Vai ser divertido Inclusive Em lives é mais interessante também Interessantes, né? Interessante Vambora Ó o Doom ali, ó Roubado ali, ó Quer ver que ele vai usar hack? Ele vai atirar na porta Sem quebrar Ôita porra Pega o pai O pai tá bravo Vambora, vambora, vambora Vambora Vamos seguir o Doom que ele sabe Sabe o caralho Ai, caralho Bati a cabeça aqui Aí, porra Descobriu o lugar secreto aí Valeu Caralho Esse bicho é burro, velho Vai, Doom Bate a cabeça aí Vambora, vambora, vambora Vambora Porra, velho Eu vou ter que ir por aquela lá, velho Ainda vai tomar no cu, velho Caralho Nós já tomamos no cu, velho Tá todo mundo na nossa frente já Aí, caralho Essa porra vai foder Nossa, até buguei aqui, velho Tô concentrado, velho Caralho Ainda vai tomar no cu ali, velho Ainda vai tomar muito no cu, velho Não, caralho Corre Corre, filha da puta Tá chovendo piado, velho Sai fora A mana não vai conseguir não, velho Ah, nós tomamos no cu, velho Mano, só 30 lugares, velho Ah, mano Na moralzinha, velho Na moralzinha, velho Vamos mais uma Vamos mais uma Deixa eu jactar aqui rápido A mana não vai se foder Esperando 3 horas Esse Scorn Tá bom, tá bom Eu sei que eu perdi o Papai Noel Animado aí do caralho Aí subiu de nível, velho Subiu em 2 níveis Pega que o pai tá subindo Mano, eu acho que eu nunca ganhei nesse jogo Esse que é verdade Mano, nós ganhamos um pé de pato, velho Crocodilo, na real Vamos equipar essa porra aí Pega O Papai Noel tá puto, velho O Papai Noel virou um argato, velho Tá, bora pra próxima aí Deixa eu só arrumar o fone aqui Que ele tá saindo Vou dar aquela arrumada O problema é sair 3 horas Pra achar a partida, velho Porque só os Catarrintos jogam agora Esse jogo, tá ligado Tem que esperar eles É assim, ó Você tem que acordar pra jogar esse jogo Você tem que acordar lá Pra umas Meio dia, mais ou menos Que é a hora que o Catarrintos acorda Aí o Catarrintos acorda E já vai pro PCzinho assim Vou jogar Fall Guys Vou jogar Fall Guys Vou foder todo mundo Aí o Catarrintinho vai lá Na balança lá Pulando pro lado errado Vou jogando com a bunda também, certo? O Catarrintinho tá jogando Fall Guys Ao mesmo tempo tá com o Free Fire Aqui do lado, aqui, ó Puta, 3 horas pra carregar essa porra Você tem certeza que tem hack nessa porra, velho Eu já tava lendo lá Que tinha alguns tipos de hack Que a pessoa aumenta um pouquinho A velocidade assim Você já Você já se fode, né, velho Isso aí eu lembro, isso aí eu lembro Isso aí eu lembro Que eu não ganhava também, né Esse aí eu só me fodia, velho Na verdade, todos eu me fodia Eu chegava no final e me fodia Eu não conseguia ganhar Acho que eu ganhei uma vez Foi a primeira vez que eu abaixei o jogo assim E a galera ainda era noob Hoje em dia Imagina a galera com hack ainda Achei que já tinha crachado o jogo já Eu ia ficar puto já Vambora, 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 plan Vambora, vambora Tem o Mamute aqui atrás de mim, caralho O Mane tá aqui, caralho Sai fora, velho Ali deu bosta, velho Nossa senhora Olha a suruba ali do lado, velho Parece um formigueiro, velho Na moralzinha Que porra é essa, velho Ih, caralho As bolas Fudeu Mano, já vi que eu vou me fudendo Essas bolas, velho Ali a bola vindo, caralho Sai fora Mano, sai fora Nossa, caralho Eu não consigo passar agora Ai, caralho A bola veio pelo menos um buraco Nossa, velho Eu tomei no cu aqui Subi errado Tá bom, tá bom Caralho, não lembro dessa parte não Caralho, tem uns pula-pula aqui Agora, não tinha essa porra não antes Caralho, eu tomei no cu Eu caí lá embaixo Nossa, velho Eu tomei no cu Eu não tô enxergando nada Caralho, vambora, pomba Caralho, eu me fudi Pula Ah, velho Eu não sabia disso não Caralho, mudou o jogo inteiro Ah, mano, eu tomei no cu Isso sim Não vou passar ali nem fudendo Olha ali as bolas Pra todo mundo tomar no cu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai que dá tempo Vai que dá tempo Vai que dá tempo Vai que dá tempo Caralho, calcificado Essa porra, velho Olha o lobo ali Tomou no cu, velho Otário Fica pra trás aí Quem manja é o Zika Caralho, tá chovendo Viado Mano, tem muita skin Essa que é a verdade Mano, tá todo mundo de Doom Certeza que essa skin tem hack Tem vantagem Eu quero pro cara Comece a atirar No meio da fase Vamos ver Mano, eu quero fase nova Mas é que as antigas Os caras alteraram também Mano, tinha uma que o Danone Ia subindo assim E eu tinha que correr do Danone Caralho que eu sempre me fudia Nessa fase Os caras ficavam acampando Na ponte lá E me derrubavam Puta merda Aquela de novo Mano Mano Já vou me despedir do vídeo Já, velho Essa daí, velho Essa daí eu nem sei o que faz Não sei que essa daí É fudida, velho Ah, pelo amor de Deus Na moral, velho Vamos embora, velho Vamos passar Três horas pra iniciar também Porra Tem que apresentar a fase inteira Pra você Vamos embora, caralho Você tá empolgado aqui Do meu lado Olha o do Slayer Ligando hack aí Essa porra Caralho, eu vou cair aqui Filha da puta Vamos embora, vamos embora Caralho Tá suruba brava aqui, velho Vai, vai, vai Corre, corre Aí, caralho Fudeu Sai fora Ah, mano Essa parte do soco aqui Que filha da puta, velho Eu vou seguir os caras aqui, velho Deve ser mais fácil por aqui Mais fácil o caralho, velho Mais fácil o caralho, velho Vai fora, vai tomar soco aí, otário É isso aí, velho Quem morra é os otários, velho Tem que seguir os caras aqui Os caras manjam, velho Ah, eu vou passar por esse lado aqui Ele já tá fudido, parceiro Vambora, vambora, vambora Caralho, o cara ali tomou no cu, velho Caralho, o outro tomou no cu também Eu também tomou no cu Que caralho Mano, essa parte aqui é desgraçada, velho Sai fora, sai fora, ventilador Ah, mano O ventilador vai me fuder ainda, velho Sai fora, velho Ah, mano Pelo amor de Deus Deixa eu entrar aí, caralho Deixa eu entrar do jeito certo, velho Pelo amor de Deus O bagulho é três horas ali, velho Tá pulando igual retardado, velho Aí, caralho Aí, porra Ganhamos nesse caralho, velho Sabia que eu ia passar nessa porra, velho Aí o papai não ia tomando no cu aí, velho Falei que eu manjo desse jogo, velho Eu nasci pra jogar esse jogo, velho Os caras tão me tirando É isso aí, porra Vinte e nove classificados Mas vai ganhar essa porra, é hoje Vambora, vambora, clã Mano, seja do futebol, não Pelo amor de Deus Do futebol é o seu pé Mano, é que eu odeio depender de gente Pra ganhar essa porra desse jogo, velho Puta merda Eu nunca vi isso aqui na minha vida, velho Paredes mortais, velho Isso não é bom, não, velho Puta merda Fudeu, velho Tem que fazer parkour, velho Mano, os caras de hack Vai ter vantagem nisso aqui Certeza Vamos só ver o cara saindo voando Por aí, no meio da fase Puta merda E aí, o que eu faço aqui, velho? Tem umas paredes ali, velho Ô, porra Tem que pegar o bagulho ali, velho Ah, caralho Pega o pai O pai é ninja aqui Fih, aqui fez aula de parkour, caralho Sai fora, filha da puta Me derrubou aqui Caralho, engasgou o jogo Sai fora Vai, vai, vai Segura, segura Segura que eu vou puxar meu rabo aqui Ah, mano Eu tô bem no cu, velho Os caras tão querendo subir aqui tudo, velho Mano, eu vou enfiar tudo isso aí Caralho, filha da puta, velho Mano, pega outro em 30 ali, velho Vocês querem subir Ah, mano, me dá moralzinho, velho Porra, velho Parece suruba de nego, velho Caralho, fudendo aqui tudo, velho Caralho, tá fudendo aqui o rolê inteiro, velho Caralho, velho Eita porra, velho Caralho, fudeu, velho Caralho Pega o pai, pega o pai Sai fora, filha da puta Ah, mano, tem um gato robô, velho Caralho, calma aí Segue o gato robô que ele manja Segue o gato robô que ele manja Filha da puta, eu tomei no cu, velho Caralho, eu tomei no cu pra caralho, velho Essa que é a verdade Caralho, o pai joga muito O pai joga muito, velho Sai fora, sai fora, desgraçado Sai fora, sai fora, sai fora Caralho, o pai joga muito, velho O cara ali tomou no cu, velho Ah, mano, o pai joga muito, velho Pelo amor de Deus, velho Mano, o pai é muito bom, velho Acabei de pegar o jogo aqui Já to destruindo, já, velho Sobrou 17, velho Dá pra ver os nomes? Dá, filho, pega Não é pra ler porra nenhuma, né Mas tá de boa, velho Tamo vivo O importante é isso Tamo vivo Puta merda do rabo, velho Esse cara vai querer pegar no meu rabo, velho Agora fodeu, velho Puta merda mesmo Fodeu agora Agora fodeu, velho Mas eu tô com o rabo aqui É só sobreviver aqui Filha lá, puta, velho Só pra falar que eu tomei no cu, velho O cara roubou meu rabo, velho Vem cá, dá no meu rabo aí, caralho Ah, mano, o cara tá usando hack, velho O cara voou, velho Cês viram? Ali o cara tá usando hack, velho Ah, mano Tá trolando, velho O jogo tá cheio de hack, velho Tem um ninja aqui, velho Do Fortnite lá, caralho Ah, mano, eu tomei no cu, velho Mano, os caras tão de hack, velho Como que eu vou pegar essa porra? Tem uns que tão mais rápido, velho Certeza Peguei o rabo, filha da puta Sai, filha da puta Quero roubar meu rabo, velho Caralho, o cara pegou no meu rabo, velho Devolve meu rabo aí, caralho Filha da puta De martelo, velho Ai, caralho Bati a cabeça ali, velho Ah, pelo amor de Deus Pega esse rabo Não esse rabo, caralho O outro rabo ali, velho Caralho, ninja Pega o rabo aí, velho Ah, mano, ela vai tomar no cu, velho Ah, mano, eu nem tô vendo o tempo, velho Só que eu tomei no cu Essa que é a verdade, velho Só existe essa verdade Pega o rabo, pega o rabo Ah, mano, ele tava ali o rabo, velho Vai se fuder na moralzinha, velho É isso aí, velho É isso aí, já deu um tempo aí Já jogamos pra caralho esse jogo Deu um tempo pra lembrar que eu vou passar raiva jogando esse jogo Essa que é a verdade É melhor com amigo mesmo Porque você passa raiva se divertindo, pelo menos Bem, vou ficar por aqui Esse foi Fall Guys É... Um joguinho só pra... Opa, ganhei alguma coisinha Uma melancia, velho Então, foi um joguinho só pra descontrair aí mesmo É... Um joguinho até que divertido, né? Divertido pra jogar com amigos, né? Faz mó fota que eu não jogava esse jogo Eu tava olhando a Steam, como eu disse E senti vontade de jogar ele do nada assim Trazer um videozinho Provavelmente eu vou desinstalar agora E mandar todo mundo se fuder nessa porra E é isso Um grande abraço pra vocês Não esqueça de deixar aqui o like Compartir com seus amigos E se inscreva-se ainda Se você não é inscrito no canal É isso aí Um grande abraço pra vocês Falou!